Jogar em um servidor de prevenção fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-PVP. Summer Update 2022, Guinom Proma e Marapua. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas e 100% atualizado. Bosses e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubis.com Ai, 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 morri, 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 viado. Como moriste? Como é que você morreu? Sei lá. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Black Jack Aposto suas Coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Black Jack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Betts. Aposto nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de serviço do Mat Show. Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tibia. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Está esperando o que? Garanta já seu novo item BIS. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. Somana Pokémon todo mundo! Mata os bichos agora! Mata os bichos agora! Mata os bichos! Mata os bichos! Mata os bichos agora! Mata os bichos! Mata os bichos! O cara morreu no primeiro combo, mano. Mata os bichos agora! Que que é? Nossa! Pô, esses vídeos estão mais demais hoje! Morreu, 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 morreu! Vai fora, sai fora! Mata os bichos agora! I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I love you But I'm not gonna die I'm gonna die Cara, o Pee tem que estar de MS, né? Pra se ele caçar com ele desequipado, véi Cê sabe ver? Que mentira! Vai lá! Food, food, food! Meu Deus, boa food, cara Mano, eu falei insta quando eu tomei Eu falei insta quando eu tomei Falou a mentira, mentira o que, véi? Falou, todo mundo Não, falei insta É a hora que eu vi que ele tava fudido, né? E aí, Ozzy? A mentira! Cuidado! Não, ó, ó, deixa eu... Alguém pode até queimpar Cara, cês me deixaram uma flor lá no fundo Eu tive que pegar Voltei pros... Nossa, também morri Toma e morri Clipa, clipa, clipa Voz fácil, como para que vengan 400, 500 a hacerlo, né? É Tampouco é difícil como um voz de Sol, né? É, tampouco Nossa! March of Flame O resto Ah, na segunda parte da montaria Montaria, não, Lord Fitch No, Lord Fitch A few moments later Aê, porra, é double loot Fá com um shield, porra! Uhuuu! Nossa, eu vou usar Todas Olha lá O primeiro drop do Charzão, hein? Primeiro Oberon Primeiro Oberon, né? Que eu não fiz ontem Passa só Ele vai ali Eu vou usar Eu falei Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Mano, eu nem sabia que o Timmyra dropava isso. Dale, porra, dale, dale, dale. Vamos ver quanto vai valer isso aqui. 49. 50. Volta, roteio, roteio. Volta aqui, Rafael. Rafael, volta, Rafael. Volta. Volta. Ai, bati a colina, não me cruzei. Música 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 Música